Alô, fã de esporte em todo o Brasil, seja muito bem-vindo a partir de agora um dos maiores clássicos ou o maior clássico do futebol mundial. Barcelona e Real Madrid ao vivo para você na tela da ESPN no Star Plus e você fã de esporte em todo o Brasil, nosso convidado a participar da nossa transmissão pela hashtag LaLiga na ESPN e é o clássico na ESPN. O Simon, olha quem está aí, hein? Pepe Guardiola, rapaz, marcando presença aí no Camp Nou para assistir ao jogo em loco Pepe Guardiola. Diga lá, Simon. Vamos lá, Lewandowski subindo ali os últimos degraus. Vem programado o artilheiro de LaLiga e o nosso maestro sobe o som no Camp Nou. Vamos ouvir! Apinta o árbitro, saída para o time do Real Madrid. Começa mais um, é o clássico na tela da ESPN. Aí a posse de bola para o time do Real Madrid na primeira investida. A tentativa de Karim Benzema, o chute do Benzema e a bola vem nas mãos do Ter Stegen. Barcelona prendendo a bola no campo de ataque. Aí o balde, Lewandowski, gira para cima do Toni Kroos, tenta o chute, espalma o goleiro, o Courtois. Que bomba! É, a torcida, grande expectativa para esse duelo. Vamos de olho no Barcelona. É, vem o Barça de novo. Busquets. Ele levanta para o Rafinha. Defendeu! O goleiro Courtois outra vez. Sérgio Roberto, chute! A bola vai por cima do gol do Courtois. Em cinco minutos, duas intervenções precisas do Courtois. Se não fosse o goleiro do Real Madrid, o Barça já estava na frente. Aí o Dembélé e o Pedro, os dois que desfalcam o time do Barcelona nesse dia. Aí a bola chegando aqui pelo lado, o Nátio. Ficou olhando ali para ver quem passa. Camavingale vai levar para dentro da área. Toca para trás. Deixa para o Vinícius. Vinícius se ajeita ali no fundo. Cruzamento, desvio! Gol do Real Madrid! A lá, Madrid! E nada mais! Vinícius Júnior na jogada. Bola desviada. Um gol contra, matando o goleiro Ter Stegen. O Real Madrid sai na frente. No Camp Nou. Olha o lance mais uma vez. Vinícius. Ele vai encarar. Vai levando. Chega no fundo. A bola bate no Araújo. O Araújo muda a trajetória da bola. Gol contra do Araújo. Veja aí. Ele manda para dentro do próprio gol. A infelicidade do zagueiro uruguaio. Aí o Gavi deixando passar. Ficando no Rafinha. Rafinha levanta a cabeça. Manda para lá. O desfio do Christensen. A bola passa à esquerda do Courtois. Chegou o time do Barcelona. E o Rafinha lá pelo lado esquerdo. Ele cobrou o escanteio e ficou por lá o brasileiro. E vê também como o Willian, ex-Corinthians, foi expulso e ajudou o Manchester United a virar e se classificar na Copa da Inglaterra. Rafinha vem por trás. Dá no Toni Kroos ali sem bola. Cartão amarelo. Se infiltrando ali o Koundé. Rafinha cortou para a esquerda. O chute do Rafinha. A defesaça do Courtois. Já é a segunda grande defesa do Courtois no jogo. Olha como ele resvala ali. Tinha endereço certo essa bola do Rafinha. Segurou. O leva ali dentro da grande área. Vem cruzamento. Rafinha! Uma furada do Rafinha dentro da área. Aí o Araújo. Ainda o Barcelona. Bola deslizando ali por dentro. Rafinha! Tira de lá Militão. Olha a sobra. Roberto! Gol! Gol do Barça! Visca Barça! Sérgio Roberto deixa tudo igual. Empata o jogo no finalzinho da primeira etapa. A pressão do Barcelona funcionou. Gol! Sérgio Roberto, camisa número 21. Chute seco no canto esquerdo. O Courtois foi na bola e não acha nada. Olha o Araújo. No bate e rebate. Primeiro Rafinha. Tira Militão. Sobra no Roberto. Apita o árbitro. E a bola volta a rolar. A pressão do Barcelona é muito grande. Vai pra cima ali o Araújo. Volta ali pelo lado direito no Sérgio Roberto. Levandóvis que faz a parede e tenta girar. Bate pro gol! Ela passa à esquerda do Courtois. E teve desvio no meio do caminho. É escanteio para o Barça. O Malvadez avança. Vinícius Júnior escorregou ali dentro da grande área. O Cundê apareceu só pra agradecer. E volta a bola. Sobrou o Rodrigo! Na batida pra fora. A bola do Rodrigo. Quase, quase o segundo gol do Real Madrid no jogo. O jogo opa. Sérgio Roberto. Ele praticamente pediu cartão pro árbitro, né? Por favor, me dê o amarelo, né? Essa puxada é clássica no meio de campo em cima. Puxou, é cartão na hora. Levantamento do Rafinha. Bola pra área. Olha a sobra. Cundê. Ajeita pro Busquets. Ele levanta a bola pra área. Levandóvis que tentou num voleio. Alá Bebeto. Ali na disputa, a cama vinga Busquets. Um gigante esse Busquets. Olha a bola que ele consegue achar pro Gavi. Agora sim, né? O Modric vem por trás e derruba o Gavi. Cartão amarelo pro Luka Modric. Mas eu chamo atenção na jogada anterior. A recuperação de bola do Sérgio Busquets. Olha o lance aí, ó. O balde vai puxando ali da esquerda pra direita. Vai mandando ali por dentro pro Rafinha. Rafinha é quem toca. Deixando pro Sérgio e Roberto. Rafinha! Na batida aparece Courtois pra espalmar e mandar a bola pra fora. É, tramou muito bem a jogada agora o Barça. Rodrigo acelera pro Real Madrid. Rodrigo, Rodrigo. Abriu. Carvajal. Segura. Tocou ali pro meio. Olha o gol do Real Madrid. Ascensou. Gol! Gol! Ah! Lá! Madrid! Impedimento não valeu o gol do Real Madrid. O Dani Ceballos. A bola passa pelo Militão. O Militão vai se aventurando no ataque. O chute do Ascensou. Ele entrou a fim de fazer gol mesmo, hein? Olha aí, ó. Do Lewandowski. Ele sai da marcação do Militão. Lindo o toque de calcanhar pro balde. O toque ali por dentro. Olha a chance do gol. Que se é gol! Gol do Barça! Gol! Gol! Gol do Barcelona! Do Barça! Visca Barça! O Barcelona marca no apagar das luzes para enlouquecer 95 mil torcedores em pleno Camp Nou. Gol! 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 Gol!